Nós estamos aqui no São José II, em Américo Brasiliense, na rua Zenaide Volpe, onde o senhor João Batista Divino, de 73 anos, foi morto a facadas. Em princípio a gente percebeu que não houve subtração de bens da vítima, tendo em vista a quantidade, a quantidade de dinheiro encontrado no local e outros objetos de valores. Então a gente nota, em princípio, que a pessoa que entrou para matar a vítima não tinha como objetivo a subtração de bens. A motivação pode ser alguma outra, mas não o roubo. Descartado então o latrocínio, o senhor pode dizer para a gente, foi encontrado, foi ventilado no local lá por vizinhos que ele vendia cigarros de procedência de contrabando. Isso se confirmou durante essa investigação dentro da residência? Confirmou. Encontramos dentro da casa vários, vários pacotes de cigarros de origem estrangeira. Cigarros que a gente sabe que vêm do Paraguai. Então dá um entendimento que ele fazia comércio de cigarro. Ele ia comprar aquela quantia de cigarro lá, ou ele mantém só a guarda para alguém, para uma terceira pessoa. É uma hipótese também que a gente não pode descartar. O senhor tem ideia de mais ou menos qual o valor que foi encontrado no local, para a gente ter uma noção de qual é esse muito de dinheiro? Ainda não temos. Está sendo feita agora, nesse momento, a contagem desse dinheiro, porque tem muita moeda, tem uma caixa grande, cheia de moeda, então tem uma dificuldade de contar todos esses valores. E também quantia em dinheiro em papel, papel moeda. Também tinha várias notas de 100, nota de 50, nota de 10. Isso também está sendo feita a contagem nesse momento, e ainda não temos a quantia. Sabemos que é uma quantia razoavelmente elevada para as condições do local. O dinheiro estava muito bem guardado, se ele estava escondido, ou se ele estava em um lugar visível, de fácil acesso, que o criminoso poderia ter encontrado caso ele quisesse roubar a residência. O acesso era fácil, não estava em local escondido, não estava escondido. O acesso era fácil, e pelo que a gente ouviu as testemunhas, a pessoa ficou bastante tempo dentro da casa. Se ficou bastante tempo dentro da casa, não obstante o dinheiro estar bem guardado, ele a encontraria, mas não tem nenhum indício que ele procurou esse dinheiro. E se procurasse na primeira gaveta que ele puxasse, ele já ia encontrar o dinheiro. Quanto aos ferimentos, o pessoal disse que tinha facadas na parte do abdômen e a garganta foi cortada. Isso procede? Sim, perfeito. Tem marcas de ferimentos e lesões na parte do estômago, da barriga, na parte do pescoço, e a faca foi encontrada no local. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Um abraço aí, Chico. Um abraço a todos da mesa. Obrigado. Muito obrigado.